Olá, o meu nome é Aline Jobim, eu sou administradora de empresas, sou sócia fundadora da Iossan, junto com a Daiane, que é médica. A Iossan nasceu meio que por acaso. A Daiane se formou em medicina em 2015 e ela foi a primeira mulher negra médica que eu conheci. Isso me deixou muito emocionada. E eu disse que ela merecia um jaleco lindo. Mas aí o tempo passou e só em 2020, em plena pandemia, a Daiane me cobrou esse presente. Eu chamei uma amiga que é designer e pedi para ela me ajudar. E a gente fez o primeiro jaleco com detalhes em estampa afro. Quando a Daiane recebeu esse presente, ela ficou emocionada, disse que se sentiu empoderada. E ela postou uma foto vestindo o jaleco nas redes sociais. E para minha surpresa, para a nossa surpresa, muitas pessoas perguntaram de onde que era aquele jaleco. Muitos profissionais negros queriam comprar o jaleco. E assim nasceu a Iossan. E eu sei que quer dizer cura em Orubá. E a nossa proposta é a redução do racismo institucional a partir da valorização da cultura negra, representatividade, conexão com ancestralidade e identidade no ambiente corporativo através do investimento. Nós também investimos 5% do nosso lucro em projetos voltados para a saúde da população negra. Eu gostaria também de ressaltar aqui a importância do programa Elas Prosperam. A partir dele, com os aprendizados, nós tivemos mais visibilidade nas mídias digitais e também trabalhamos melhor a nossa estratégia B2C e B2B. Com o dinheiro do prêmio, nós vamos investir 30% em um site próprio, 40% em marketing digital e 30% em estoque e uma nova coleção. Então, já pensou em ter na sua empresa uniformes afrocentrados e ainda contribuir para a luta antirracista? Vem conhecer a Iossan. Acesse nossas redes arroba loja Iossan. Vem com a gente!